Um, dois, três! Salve, gente! Saudade! Um, dois, três! 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Quem conhece canta, quem não conhece sei lá Pláctu du, pláctu du, práctu pláctu du, foi pláctu du Foi plactudum Foi plactudum 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 Plactuds 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 PGM Come a little closer to me Cause I am going to show you Plact vais After that you'll be shaking Like a green bamboo Plactuds Plact дос You'll say I say So you better run It's going down Receba I guess I didn't realize I don't know how to complain All the mirrors that I look at Explodes my brain In my face I hide a hundred thousand stories That I bury in my soul I got a I just got a I just got a I just got a I just got a Muito barulho pra essa batalha Senhoras e senhores Pelo amor de Deus Muito bom Vamos lá Por além de batida Vamos ver quem passa Para a próxima fase Quem curtiu Os beats do nosso mano Mate Louco Warlet Ficou Ficou mais ou menos claro pra mim Mas vamos confirmar Pra ficar mais firme Certo Gustavinho Barulho para Warlet Mate 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 para a próxima fase Certo Parabéns Warlet Parabéns meu mano mate Pelo amor de Deus Parabéns meu mano 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 Vamos lá.